Outras vezes, pode ser que a sobrancelha seja grossa, tem apelo para a gente consertar, para a gente deixar ela toda por igual, mas tem um detalhe grande, grande. A cliente tem mais expressão em um olho, então a sobrancelha fica assimétrica por conta dessa expressão, entendeu? Aí você vai querer consertar, consertar, consertar e não vai conseguir também, não vai ter êxito. Vai só afinar a sobrancelha da cliente, por conta da expressão que ela já tem nesse olho. Às vezes é mais levantado, levanta mais um olho que o outro. Uma sobrancelha que o outro. Entenderam? Vocês seguindo esse passo a passo, não tem erro. Vamos cortar o que está passando. E finalizada a sobrancelha. Bom, no início do curso também eu mostrei o paquímetro. Foi isso? No design de sobrancelha simples, para vocês que são iniciantes, não é necessário usar, certo? Aqui eu aconselho a você usar quando você for fazer uma micropigmentação, porque tem que ser tudo bem medidozinho. Tem que ser, eu uso de vez em quando, quando eu vejo que a sobrancelha está muito, muito, muito diferente da outra. E eu consigo consertar sem mudar muito a afeição da cliente ou sem mudar muito o que ela quer. Porque o início vai ter que ser todo marcado, mas nesse caso aí vai ter que ser um curso mais avançado para vocês, entendeu? Para ser bem medidozinho, se está tudo corretinho, entendeu? Aqui está tudo correto. O início, o meio, como eu ensinei a vocês com a linha. Vocês têm que ver se está do mesmo, se é o mesmo tamanho, a mesma medição. Olha, aqui está correto. Início, meio da sobrancelha, 3,1. Início, meio da sobrancelha, 3,1 também. Final da sobrancelha, início, 5,5.1 mais ou menos. Aqui, início e final da sobrancelha, 5,1. Então, estão todas iguais. As duas estão iguais. Mas, aconselho vocês a usarem o paquímetro apenas para um procedimento de micropigmentação, porque vai ter que ser a risca mesmo, as medições, ou então um design com rena. Mas, ainda assim, eu aconselho mais para micropigmentação. Design normal, design simples, apenas a linha, como eu havia falado e fiz aqui a demonstração. E o lápis branco ou então preto. Ou eu gosto mais do branco, porque marca melhor e não suja muito. Entendeu? Pronto, e é isso. Vamos começar esse curso e fazer com que vocês sejam boas profissionais. Aliás, não sejam boas, sejam ótimas. Sejam as melhores. Dê o melhor de vocês. Escutem sempre a cliente. Não queiram a perfeição, porque a perfeição vai ser no dia a dia, com a prática. Porque vão vir diversos tipos de sobrancelhas para vocês. Mas, vocês seguindo essas dicas, esse curso, não vai ter erro. Não vai ter como vocês errarem. É super simples, como vocês viram, e fácil. E, para vocês crescerem na área, não parem por aqui. Façam mais cursos, estudem. Vão em busca, entendeu? Porque vale a pena. Não vai ser fácil no início. Não é fácil para ninguém. Não foi fácil para mim. Foi difícil correr atrás. Tá entendendo? Mas, aí, estou aqui hoje, tenho minha profissão, vivo dela, eu e minha família, entendeu? Então, vejam esse exemplo e vão em busca. Vai valer a pena.